Olá, internautas! Estamos iniciando a edição de A Revista da Semana, revista do Médio Vale, com os principais fatos acontecidos nos últimos dias aqui no Médio Vale do Itajaí, no estado de Santa Catarina. Revista da Semana será reprisada sábado e domingo para você acompanhar. Não esqueça, JMV TV, novo canal de comunicações do Jornal do Médio Vale. Recomende a seus amigos, www.jmv.tv.br. A Revista da Semana, uma morte na rodovia Blumenau-Guaramirim. Faltam poucas horas para a eleição de domingo. Os impostos na carga gasta mensalmente pelos consumidores brasileiros. Instruções para os eleitores que vão às urnas domingo. Também uma reprise dos espetáculos Orquestra de Jaraguá do Sul, Artur Moreira Lima e a Festa da Natureza. Esportes com André Pilo Schroeder. A Feira de Matemática em Timbó. Emosque veio coletar sangue em Timbó. Indaial, entre as dez melhores cidades do estado. Timbó, a quarta melhor cidade no estado na educação. População diminui em alguns municípios. Circulando a edição de número 1223 do Jornal do Médio Vale, chegando para assinantes e para venda avulsa em todo o Médio Vale do Itajaí. As manchetes principais. Supremo Tribunal Federal define que eleitor precisa apresentar somente documento com foto para votar, mas é necessário que ele esteja inscrito naquela sessão eleitoral. doação de sangue, 20 anos de voluntariado, vereador quer ser deputado. A personalidade no Jornal do Médio Vale, Adalberto Reder, vale a pena conferir. Na foto principal, música na praça, o concerto de Arthur Moreira Lima. Previsão do tempo para o final de semana. Sábado, chuva pela manhã, à tarde e à noite. Essas pancadas de chuva que acontecem. Temperatura máxima amanhã, 19 graus, mínima 14 graus. Domingo, chuvoso durante o dia e à noite. Temperatura máxima, 20 graus, mínima 11 graus. Segunda-feira, chuvoso durante o dia e à noite. Temperatura máxima, 19 graus, mínima 11 graus. Se chover forte domingo, pode atrapalhar a votação. Não esqueça, você pode levar uma pequena cola com os números para deputado estadual, deputado federal, um senador, o segundo senador, para governador e para presidente da república. Para, na hora de você votar, você saber os números certos. Foi preso hoje, numa operação da Polícia Civil e Polícia Militar de Timbó, Manuel Bento. Quando ele se apresentava para assinar o livro, que tinha que assinar diariamente, mas achava que era brincadeira, ele foi preso aqui no Fórum de Timbó. Ele está em curso no artigo 33 da Lei 11.343, tráfico de drogas. Já está sendo recolhido ao presídio de Blumenau. No final de semana que passou, foi realizada em Doutor Pedrinho a Festa da Natureza. Aproximadamente 11 mil pessoas. Veja as imagens do que foi a Festa da Natureza. Teve gaiola cross, teve baile, teve gastronomia, lá em Doutor Pedrinho, na Festa da Natureza. Veja. E uma das principais atrações da Festa da Natureza ocorreu no sábado à tarde. Foi a sexta etapa do Campeonato Catarinense de Gaiola Cross. Etapa Vale do Itajaí e Litoral. Muita emoção e muito público presente aqui na cidade de Doutor Pedrinho. A gente tem uma das caolas ali na pista, do lado e de fora da pista. Principalmente em casa, a gente tem uma das capacidades de Gaiola Cross. Está aí, os nossos amigos. A gente sempre... E no próximo final de semana, nós teremos aqui em Timbó a Festa do Imigrante. Ela começa na sexta-feira. Na segunda-feira, aqui no JMV TV, você já saberá detalhes. A Prefeitura de Timbó, através da Secretaria de Educação, informa que foram prorrogadas as inscrições para o processo seletivo simplificado da educação até o dia 8 de outubro. Todos os delegados de comarca e de central de polícia estão de plantão atuando neste final de semana devido às eleições. Também esquemas especiais na Polícia Militar Rodoviária, que é da Polícia Militar do Estado, na Polícia Rodoviária Federal, enfim, em todos os setores, o plantão estará em tempo integral. No domingo à tarde, domingo à noite, aliás, aqui em Timbó, na Igreja Luterana do Centro, uma belíssima apresentação musical da Orquestra Sinfônica de Jaraguá do Sul. Todas as instalações ficaram lotadas e todos aplaudiram a Orquestra de Jaraguá do Sul. Veja. A Orquestra Sinfônica de Jaraguá do Sul Que belíssima a apresentação da Orquestra de Jaraguá do Sul, destacada aqui na Revista da Semana, Revista do Médio Vale, pela JMV TV. Outro belíssimo espetáculo foi, quarta-feira à noite, e ao ar livre, entrada também grátis, a apresentação do virtuose do piano, o Arthur Moreira Lima, ali ao lado do Centro Cultural em Timbó. Veja como foi o Arthur Moreira Lima. A Orquestra Sinfônica de Jaraguá do Sul 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 Legenda por Sônia Ruberti